E você acha que vai, o que vai rolar, Parumpa? Porque a última informação que eu tive é que manteria o Belator, a PFL em paralelo, seriam oito eventos do Belator, eu acho que 30, alguma coisa assim, 20 e tantos da PFL, qual é a tua informação sobre isso? Então, cara, o que chegou para a gente aqui, o Belator tem que existir por mais um ano, o ano de 2024, por séries de contratos com televisão, com tudo. Agora, eu não sei se vai ter cinturões, vai ter disputa de cinturão, vai ter torneio, eu acho que isso não tem mais. Eu acho que o que vai ter são os atletas que estão assinados, alguns atletas principais que estão assinados com o Belator e fizeram essa migração para o PFL. Porque, outra coisa, nem todo mundo do Belator que está vindo de Vitória vai para o PFL, inclusive campeão. Por exemplo, o PFL não tem 1-3-5, nem 1-2-5. Então, por exemplo, o Patch Mix, que na minha opinião é o melhor 135 do mundo. Na minha opinião, o Patch Mix é o melhor 135 do mundo. Na minha opinião, ele vai para o UFC e ganha do O'Malley. Porque ele é um cara completo, meu irmão. Ele tem um chão excelente, tem um wrestling de qualidade e a parte em pé dele melhorou, mas assim, exponencialmente. Tanto é que ele nocauteou o Rafion Stotts com uma ajoelhada no começo do primeiro round. Entendeu? Então, é um cara perigosíssimo. Se ele fechar a mão com o O'Malley, meu irmão, já era. Então, por exemplo, esse cara não vai poder ir para o PFL. A não ser que o nego traga ele para o PFL para fazer superluta. Mas aí vai ter que trazer nego de 135. Aí é mais complicado. Por exemplo, Johnny Ablin, que é o nosso campeão, é 1-8-5. Não tem essa categoria no PFL+. Então, eu não sei o que eles vão fazer com o Johnny. Eles vão fazer superluta? Eles vão trazer só para a defesa de cinturão? Mas a gente não sabe, entendeu? O que a gente sabe é que vão ter que ter eventos até o final de 2024 para esses atletas conseguirem cumprir os contratos. Mas já de cara, já vai ter uma galera que já vai ser cortada, já foi cortada agora. Entendeu? Porque tem muito atleta do Belo Ator. Por exemplo, tirando o Johnny e mais um, vou te dizer assim, uns dois ou três ali de 1-8-5, a galera de 1-8-5 já foi cortada, irmão. Porque não tem essa categoria. E aí